Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um dia de meditação do Palavra Encarnada, programa diário aqui da Obra Lume de Evangelização. Hoje, dia 24 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho que está em São Marcos, capítulo 4, dos versículos 1 ao 20. Vamos suplicar a presença do Espírito Santo para nos guiar e conduzir neste momento de leitura e meditação do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo as margens do Mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e, em seu ensinamento, dizia-lhes, escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saía o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por 1. E Jesus dizia, A voz foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não enxerguem. Escutem, mas não compreendam. Para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse, Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso, são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas não tem raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chegam à tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra. Mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por 1. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje traz para nós Jesus, que conta aos seus discípulos a parábola do semeador, das sementes. Apresenta aos seus discípulos os terrenos interiores que podem existir dentro do nosso coração. No coração de cada um de nós. E vai mostrando como cada um de nós pode, à medida que acolhe ou não a sua palavra, aquilo que Jesus fala pode se tornar ou não este terreno infértil, ou este terreno pedregoso, ou este terreno fértil, que dá muitos frutos. Hoje, Jesus vai explicando todos estes tipos de terrenos com delicadeza. Ele vai explicando até mesmo com muita paciência, mostrando aos seus discípulos que Jesus também, nessa dinâmica de ser aquele que ensina, aquele que explica as escrituras, aquele que é capaz de revelar o verdadeiro sentido daquilo que nós testemunhamos, daquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Esse também, talvez, é algo que nós precisamos iniciar neste evangelho de hoje, nessa meditação, a ficarmos atentos. Jesus, ele tem essa postura também de ser aquele que ensina, de ser aquele que é o único capaz de revelar para nós o verdadeiro sentido da palavra de Deus e como podemos trazer de maneira concreta e real para as nossas realidades humanas, para as nossas realidades da nossa vida pessoal e particular. os problemas, as dificuldades, as realidades que cada um de nós enfrenta. Inicialmente, Jesus apresenta estes quatro terrenos como primeiro aquele terreno onde o semeador lança as sementes, ele joga. O semeador saiu a semear. Esse é a antífona que precede o evangelho de hoje e nesse ato revela a postura de Cristo, aquele que lança a palavra, que faz o convite a todos, que revela o seu chamado de verdadeiramente lançar essa palavra para que eu e você possamos assumir esse compromisso de fazê-la também preparar esse terreno para fazê-la frutificar, permitir que ela dê os frutos que a palavra que não é nossa é de Deus. Ela tem o potencial de gerar, mas depende da forma como eu e você somos capazes de acolhê-la. Então, Jesus vai falando. Apresenta, então, o primeiro tipo de terreno, que é aquele onde a semente cai à beira do caminho. Aquelas pessoas até ouvem a palavra e isso é importante. Aqui Jesus já começa a falar daqueles que ouvem. Não está falando aqui daqueles que ainda estão com o coração fechado. É importante. E isso o evangelho de hoje nos traz com muita clareza. O primeiro movimento do nosso coração é esse ouvir. Esse ter tempo para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, aqui nós temos uma grande oportunidade aqui na Palavra Encarnada. Na Santa Misa temos a oportunidade de ouvir também a palavra. Em tantos outros momentos, nas partilhas, formações, encontros, grupos, formações, nas casas de acolhimento dos nossos grupos, do nosso tempo formativo. Enfim, na leitura da palavra de Deus, nós somos capazes, temos a oportunidade de ouvir. Esse é o primeiro movimento ao qual todos nós somos chamados. Ouvir a palavra com atenção. E deixar com que, a partir disso, a palavra se torne algo familiar e entre dentro de nós. E assim tem a oportunidade de ser acolhida, recebida em nós. Jesus fala desse primeiro terreno. Como que é a semente que cai à beira do caminho? Isso é muito claro para nós. À beira do caminho é aquilo. Muitas vezes onde, quando nós andamos, por exemplo, à beira do caminho, acontece muitas vezes que é um local cheio de pedras, mais sujo, em que nossos pés ficam cheio de poeira, muitas vezes. E a palavra, quando cai nesse terreno, é como algo que não tem nenhuma firmeza. E Jesus é muito claro. Recebem a palavra, mas logo, por não darem nem a atenção necessária, escutam a palavra, mas por não darmos a atenção necessária, vem um inimigo, né? Na sua sutileza, né? Na sua... Ali, nas circunstâncias da vida mesmo. E retira aquela palavra do coração. Logo, ocupamos a mente com outras coisas. Às vezes, com outros conteúdos, com outras até mesmo preocupações. Então, Jesus vem, lança a semente da palavra, mas muitas vezes nós estamos tão cheios que a palavra precisa disputar espaço com outras coisas que nos chamam a atenção, que brilham o nosso olhar. notícias, pensamentos, reclamações, né? Enfim, que disputam esse lugar da palavra no nosso coração. E muitas vezes, acabam perdendo, né? E a palavra, ela não encontra espaço. Nós até ouvimos, mas ela não passa do ouvido, né? Ela, talvez, não faz esse caminho. Então, Jesus apresenta esse segundo tipo de terreno, que é aquele que é um terreno pedregoso. Aquele que escuta a palavra e a semente, ela até brota, né? A semente que ali, inicialmente, cai naquele terreno, ela, por ser pequena, por ser simples, ela entra mesmo, desvia ali daquelas rochas mais pesadas, daqueles obstáculos, daquelas preocupações maiores que temos no nosso coração. Ela até penetra, chega até a uma certa profundidade em nós. Mas, infelizmente, aquela semente, ela não encontra as condições naquele espaço do nosso coração para gerar as suas raízes. A semente por si só, a palavra por si só, ela não tem raízes, né? Ela precisa encontrar espaço para que essas raízes cresçam, para que a semente morra, para que a palavra entre e se encarne na nossa vida e, aí, comece a criar as raízes necessárias. Muitas vezes, somos nós que escutamos o direcionamento, que escutamos aquilo que Jesus nos fala, mas, por nosso coração, não tem nenhum tipo de preparação. E que preparação é essa? Muitas vezes, estamos distantes dos sacramentos, podemos estar distantes dos sacramentos, podemos estar distantes da própria vivência dessa palavra, como aqui falávamos, da Santa Missa, da Eucaristia, da Confissão, da vida de oração pessoal. Então, essa palavra, ela até penetra, nós a reconhecemos como um sinal claro da presença de Deus. Mas esse alicerce, essa base, não foi ainda criada. Então, a palavra cai e facilmente se perde. Quando vem as tribulações, quando vem aquele momento de maior dificuldade, como Jesus fala, o sol esquenta e aquela semente desaparece, ela queima, ela seca, ela apodrece. Assim, somos nós quando não preparamos o terreno do nosso coração, através da vida de oração pessoal diária, desse encontro diário com Jesus, não só quando tudo parece estar bem, mas quando, na fidelidade, na constância, também a partir dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, mas também do encontro com o Senhor na adoração, diário, se possível, ou pelo menos semanal, em que vamos assumindo e encontrando os seus sentimentos e vamos dando uma oportunidade e espaço para esta palavra, quando ela cair no terreno, ela possa encontrar um ambiente bom, um ambiente firme, um ambiente preparado, arado, trabalhado. E Jesus fala do terceiro tipo de terreno, que são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, os desejos da riqueza e os outros desejos, como Jesus fala, facilmente trocam a palavra por tudo isso. Deixam a palavra por isso. E aqui Jesus é muito claro. Ele fala do desejo da riqueza, mas fala também de todos os outros desejos, as nossas concupiscências, o desejo de ser visto, aqui podemos trazer, o desejo de ser olhado, o desejo de ser reconhecido, o desejo de ser aplaudido, quando muitas vezes não trazemos a experiência da palavra para a nossa intimidade, para deixar que os sentimentos de Cristo revelem sentimentos novos no nosso coração, mas ficamos preocupados em falar, em anunciar, em, na verdade, em mostrar para as pessoas aquilo que sabemos, em querer que as pessoas nos vejam, nos olhem, aplaudam, agradeçam, falem os nossos nomes, nos convidem para os primeiros lugares, nos convidem para darmos formações, nos convidem para falarem, para irem à frente, para pregarem, e esses desejos de reconhecimento, esses desejos dos primeiros lugares, acabam sufocando, esta beleza, e esta sinceridade da palavra do nosso coração, que quer realizar essa mudança, e quer nos fazer testemunhos, muitas vezes, não com palavras, como dizia São Francisco, mas com a nossa vida, com atos concretos, e, nesse movimento, Jesus, ele didaticamente nos conduz para o terreno bom, aquele terreno, em que, aqueles, que, são capazes de ouvir a palavra, como todos os outros três terrenos, que nós partilhamos aqui, mas, ao contrário, eles, ouvem a palavra, a recebem, e dão frutos, muito, daqueles outros três terrenos, além, só de ouvir a palavra, receber a palavra pelos ouvidos, estes são capazes de acolher a palavra, de, até mesmo, amar a palavra, né, só há a possibilidade de dar frutos, quando, esta palavra, ela está dentro, encerrada, quando nós a amamos, quando nós verdadeiramente, temos uma experiência sincera, né, com, com esta palavra que entra na nossa vida, e que assume, né, essa, essa realidade, e hoje, né, também nós podemos, somos convidados a fazer, a assumirmos este movimento, dentro do nosso coração, acolher, amar a palavra, amar tudo aquilo que Jesus nos orienta, tudo aquilo que Jesus nos dá, na comunidade, através dos direcionamentos, através dos caminhos que, a comunidade, inspirada por Deus, o conselho da comunidade, também aponta, como caminho de salvação, e santificação pessoal, e santificação comunitária, também, para nós, e assim amando, mesmo muitas vezes, passando pela, a experiência até, de não compreender tudo, mas, na nossa liberdade, amando, acolhendo, trazendo aquela realidade, para dentro de nós, e assumindo como, nossa própria realidade, assim, a semente, que é quando ela é envolta, pelo terreno, quando, aquele terreno, tem aquelas condições, a semente, ela brota, ela entra ali, ela fica envolta, por aquela condição, mas, não, é a semente, que é transformada, no terreno, mas, muito pelo contrário, quando a semente, ela morre, quando, esses direcionamentos, a palavra de Deus, que escutamos diariamente, aqui no Palavra Encarnada, ele entra no nosso coração, transforma, e faz gerar frutos, frutos de evangelização, frutos de conversão, frutos de santidade pessoal, e comunitária, para todos aqueles, que vivem ao nosso redor, para os nossos irmãos, nas casas de acolhimento, mas, também, para toda a comunidade, que, a partir da minha vida, a partir da sua vida, é capaz de, tocar, né, nesses frutos, que são gerados, a partir da experiência, da nossa experiência pessoal, com a palavra, então, peçamos ao Senhor, a graça de hoje, conhecendo esses terrenos, pedir a Deus, e trabalhar o nosso coração, para que ele seja, sempre esse terreno bom, que dê bons frutos, terreno fértil, peçamos a Virgem Maria, esta graça, no dia de hoje, de, acolhermos a palavra, e gerarmos esses frutos, à medida do Senhor, aquilo que o Senhor quiser, uns dão 30, outros dão 60, outros dão 100 por 1, peçamos a Nossa Senhora, esta graça, no dia de hoje, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendito fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, algar por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe meus irmãos.